Tá me olhando porque Hoje eu levo pra casa Vou te falar uma parada Com todo respeito eu tô querendo você A gasolina acaba A fome passa Mas não passa a vontade de ter você Pega essa indireta Arroba se toca Vai em cima logo porque já passou da hora Pega essa indireta Arroba se toca Vai em cima logo porque já passou da hora Tá me olhando porque Hoje eu levo pra casa Vou te falar uma parada Com todo respeito eu tô querendo você A gasolina acaba A fome passa Mas não passa a vontade de ter você Pega essa indireta Arroba se toca Vai em cima logo porque já passou da hora Pega essa indireta Arroba se toca Vai em cima logo porque já passou da hora Tá me olhando porque Hoje eu levo pra casa Vou te falar uma parada Com todo respeito eu tô querendo você A gasolina acaba A fome passa Mas não passa a vontade de ter você Pega essa indireta Pega essa indireta Arroba se toca Vai em cima logo porque já passou da hora Pega essa indireta Arroba se toca Vai em cima logo porque já passou da hora Tá me olhando porque Tá me olhando porque Hoje eu levo pra casa Vou te falar uma parada Com todo respeito eu tô querendo você A gasolina acaba A fome passa Mas não passa a vontade de ter você Pega essa indireta Arroba se toca Tá em cima logo porque já passou da hora Pega essa indireta Arroba se toca Tá em cima logo porque já passou da hora Pega essa indireta 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 Obrigado.